Adoro É né, você com essas curtidas quer se achar perto de mim né Quer pagar de mala pros quebrada né Mano, depois de gozar todo mundo é igual Ticlonado, meia na canela Passa o saco nela, passa o saco nela Ticlonado, meia na canela Passa o saco nela, passa o saco nela Ela é Patrícia, eu sou favela e mesmo assim eu tomo ela Passa o saco nela, passa o saco nela